Olá, rapaziada! Está começando agora pelo AmazonSat, NET Cidade, em Jete de Manaus, o Papo Solto desta semana. Vamos entrevistar o professor Guto Rodrigues, secretário municipal de emprego e trabalho e também filósofo. Professor, é um prazer tê-lo no Papo Solto. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta bem forte. Sonhos desse professor tão querido? Sonhos. Sempre ter os meus amigos pertos, né? E, infelizmente, a gente não pode conservá-los a todos. Hoje, eu vejo com bastante solidão, chegando aos 63 anos, com muita saudade de pessoas tão importantes, que já tive esse papo solto e fascinante com grandes amigos que marcaram a minha geração. Outros que estão sempre presentes. Mas, como a minha forma de viver sempre foi ter um relacionamento não horizontal, bem horizontal, assim, nas amizades, ou seja, só as pessoas que vieram da minha geração. Mas a gente tem um tipo de amizade verticalizada. Então, eu tenho amigos que são jovens, outros amigos da nossa geração. E isso faz muito bem a todos nós sempre do ir rejuvenescendo. E, como sonho maior, permanece com todos esses amigos dessa construção, é sempre ter uma sociedade de justiça, de trabalho. E, hoje, eu estou à frente dessa pasta de trabalho, tentando colocar cada vez mais as pessoas, dignidade das pessoas. Porque, sem o trabalho, já dizia o nosso Osaguinha, o homem não tem honra. E nós procuramos fazer isso. E vamos à luta, né? Com certeza. Vamos à luta. Professor, ter a responsabilidade de educar. Carregar na sua estrutura o amor e o espírito de continuidade de uma família. E a família, os filhos, os netos, os amigos, os maiores desafios que o senhor vê para essa geração que o senhor tanto ama? Olha, eu acho que o maior desafio que nós temos que ter em mente, principalmente os gestores, é justamente investir na educação das pessoas. Eu, hoje, tenho um número satisfatório de colocação no mercado de trabalho. Quando assumimos a secretaria de trabalho, evidentemente, o secretário da outra gestão, ele colocou no mercado de trabalho 1.200 trabalhadores, que era um número considerável, porque é muito difícil você colocar um trabalhador, uma pessoa do mercado de trabalho, quando esse mundo mudou. Nós vivemos um mundo de maiores exigências para o trabalho, a qualificação. Então, nós começamos a investir em qualificação, em tentar qualificar o trabalhador para encaminhá-los ao mercado de trabalho. Então, esse é o grande desafio. Acho que a educação ainda está muito em pauta. Hoje, com relação ao Sistema Nacional de Emprego, que tem um tripé, que é a qualificação, o encaminhamento para o mercado de trabalho e o seguro-desemprego está em pauta. Fundamental é que nós tenhamos, dentro da área de trabalho, a gente aprimore o SUT, que seria um Sistema Único de Trabalho e Emprego. Porque, para fazer isso, é preciso que o governo federal faça investimento. Se nós observarmos, quase todas as secretarias de trabalho, elas é que são o governo, é com verba do tesouro, muito mais com verba do tesouro, que você custeia uma secretaria. O que acontece? É aquela situação. Toda arrecadação desse país, ela vai para a União. A União, quando devolve para os municípios, devolve em migalhas, praticamente. E é muito difícil você manter essa realidade do município. Daí porque essas políticas universais, como educação, como saúde, como a mobilidade urbana e tantas outras questões como infraestrutura, não receberem esse tratamento. Porque o que você arrecada, muitas vezes, não dá para comportar isso em políticas públicas. Professor, recentemente nós tivemos algo histórico na cidade de Manaus, que é a retirada dos camelôs do centro da cidade. Se nós olharmos, nós tivemos pessoas que não tinham nenhum vínculo, criando, sendo microempresários e tendo a probabilidade de ter um empregado. Como o senhor sente que tudo isso está acontecendo na cidade de Manaus? E quais são os resultados que o senhor espera dessa atitude do prefeito de reorganizar os camelôs da cidade de Manaus? Olha, querido tio Adão, isso daí foi uma tarefa muito forte do prefeito Arthur. Em campanha, o meu partido, o PPS e o PSDB, que estiveram à frente, nós fizemos um grande ato, um abraço no Teatro Amazonas, e o prefeito ali, com o vice-prefeito Issa e todas as pessoas, tinham como ideia fundamental resgatar o centro da cidade. O grande problema seria conscientizar os camelôs. O prefeito, ele adotou uma forma hoje, que é transformar esses camelôs em microempresários. De que maneira? Adotou, primeiro, cadastrar. Foram cadastrados todos esses camelôs. Na medida do possível, já foram criados imediatamente um local, porque você não pode tirar as pessoas do centro sem dar um espaço. E os espaços, eles foram dados nesse primeiro momento. No momento, nós temos ali a Joaquim Sarmento, onde se criou um espaço e está começando a acomodar. Outros espaços, lá na Epaminondas, um espaço na Miranda Leão, a princípio, será temporário, mas que nós iremos, a prefeitura pretende, com o secretário Roberto Moito, através de um planejamento, criar esses centros em que terão shoppings, em que nós iremos adequar. Mas, de imediato, também foi utilizado o FUMITEC, que é um fundo municipal. Então, o prefeito, através do trabalho do secretário Rafael, e principalmente do prefeito, com esse empenho, se chegou à conclusão que melhor para Manaus. E aí, qual foi o diferencial de tudo isso? É a questão da Copa, que iria se realizar. Esse centro histórico, o espaço do centro histórico da cidade de Manaus, que a gente vem reivindicando, principalmente quem viveu Manaus, quem chega hoje para olhar o centro de Manaus, se depara, pelo menos, como se estivesse voltando àquele passado, de uma cidade que foi construída com os aspectos do ciclo da borracha, com prédios importantes, que você não via essa cidade. É verdade, nós tínhamos perdido... Nós tínhamos perdido essa paisagem de Manaus. E nós temos que verificar a seguinte questão. Na Copa, que vai acontecer agora há dois meses, tem quase dois meses na Copa, nós temos que entender. A cidade, a terceira cidade mais procurada pelo turismo é Manaus. Manaus. Manaus se torna... nós vamos receber quase 80 mil. Estamos preparados? Não, não estamos preparados. Não, não foi possível. A vontade do prefeito, evidentemente, foi maior do que o que se tinha planejado. Não estamos preparados porque isso foi uma realidade nacional. Acho que nós não tivemos os recursos planejados para o planejamento. Se planejou como seria o sistema de transporte dentro da cidade. Infelizmente, não houve recursos para que o prefeito fizesse esse tipo de investimento. Mas o que aconteceu? Eu acho que o contingenciamento, a preocupação dele com o que viria a acontecer em 2014, isso aí ele teve, isso em 2013. Então, foi possível, pelo menos, receber, não com maquiagem, mas se cuidar principalmente desses espaços no centro. Sem dor, sem realmente, por exemplo, a questão do camelô, tudo através da negociação. Eu acho que a cidade realmente ganhou nesse aspecto. Por outro lado, nós não estamos fazendo isso sozinho. Eu quero registrar aqui uma questão. Muita gente pergunta, o secretário Guto Rodrigues, como é que você explica que na sua gestão você colocou 4.200 pessoas no mercado de trabalho, atendeu mais de 100 mil pessoas com trabalho, fez colocação, carteira de trabalho, qualificação. Houve uma vontade muito grande. Estes são os números gerados? São os números gerados em 2013. Em 2013, por essa atitude do prefeito? Eu acho que sim. O prefeito teve uma situação. O que eu vejo em relação nas discussões com as centrais? Porque nós temos aqui cinco centrais muito fortes, eu diria assim. Os trabalhadores estão organizados com a CUT, que vem aí da história muito bonita do PT, tem a Força Sindical, tem a Nova Central, a UGT e a CTB, organizada pelo PCdoB e outros partidos. Chega-se a uma conclusão que nós, com menos recursos, houve muito trabalho. Chega-se a uma conclusão de que essa prefeitura, a parte de corrupção ou de coisa, ou de emprego, talvez, do erário público, ele tenha sido colocado naqueles projetos necessários. Daí porque hoje a gente tem um quadro positivo em que o prefeito Arthur Neto tem os números dentro da pesquisa importantes. Muito obrigado, secretário Guto Rodrigues, pela sua participação no Papo Solto. E sinta-se à vontade para agradecer a essa galera linda do AmazonSat. Eu quero agradecer a todos vocês que deram essa oportunidade, especialmente ao tio Adão, aos patrocinadores, a todos vocês que curtem esse Papo Solto e essa pessoa maravilhosa que é esse comunicador. É surpreendente você estar aqui nesse diálogo tão sincero, franco e de uma forma bem solta, que é o Papo Solto. Isso aí, obrigado, secretário Guto. E a gente encerra o programa. Até a próxima semana, galera. Fui! Fui!